A Secretaria da Segurança Pública apresentou hoje o resultado da Operação Atria em nosso estado. A ação policial foi deflagrada nacionalmente no dia 28 de fevereiro, com esse objetivo claro e específico de combater crimes de violência contra a mulher. Selma Souza, nossa repórter, acompanhou a coletiva de imprensa. Bota na tela. A Operação Atria, ela teve início em todo o país no dia 27 de fevereiro. Hoje é o dia D, mas ela vai se prolongar até o dia 23 de março. Até a data de ontem foram presos 22 agressores, mas hoje pela manhã, nós da Delegacia da Mulher de Aracaju cumprimos mais dois mandados de prisão. Então o objetivo principal dessa operação é exatamente dar cumprimento a esses mandados de prisão que estão em aberto, para que a gente possa dar essa resposta à sociedade, para que a gente possa dar essa resposta às mulheres que estão passando por esse problema da violência doméstica. Com certeza, a gente sabe que são muitas mulheres que estão nessa situação, estão enfrentando, vivendo essa situação. Agora, as medidas protetivas também são fundamentais para garantir essa segurança dessa mulher? A medida protetiva é um instrumento primordial no combate à violência doméstica. Hoje em dia, passados 17 anos da implementação da Lei Maria da Penha, a gente não consegue vislumbrar o combate à violência doméstica sem utilizar a medida protetiva. Então é um instrumento forte, bastante eficaz. Aqui em Aracaju, de todos os casos de feminicídios que aconteceram de 2006 até a data de hoje, apenas uma das vítimas tinha medida protetiva. Nos demais casos, não tinha nem registro de boletim de ocorrência ou fez o registro de boletim de ocorrência e desistiu. Então, quem sofre com a violência doméstica tem que denunciar, tem que procurar a delegacia para que a gente possa tomar essas providências o quanto antes, porque é dessa maneira que a gente vai poupar essas vidas. Com certeza. Importante a gente destacar também, delegada, da participação popular, porque passou essa época de que briga não se mete a colher, briga de marido e mulher, o problema não é meu. Isso é um problema de sociedade, de fato. A gente tem esse papel, tem esse dever de denunciar. Sim, esse tipo de violência é responsabilidade. O combate desse tipo de violência é de responsabilidade de todos nós. Eu acho que essa data de hoje, do Dia Internacional da Mulher, a gente tem que ressaltar o papel da sociedade nesse sentido. Felizmente, a gente vem observando o crescimento de denúncias feitas por terceiros desde a pandemia. As pessoas estão se engajando mais. E é necessário que a gente divulgue isso e peça realmente o apoio das pessoas, porque, com certeza, essas pessoas que denunciaram, que vêm denunciando a violência contra a mulher, que é uma violência acontecida normalmente em um ambiente restrito, de uma forma longe de testemunhas, longe de testemunhas oculares, então é necessário que essas pessoas se engajem e, com certeza, muitas providências foram tomadas nas delegacias por conta dessas denúncias de terceiros.